É isso pessoal, o Popstation está de volta e é o seguinte, no próximo dia 6 de novembro nós teremos o concurso de Miss Campinas acontecendo, o Popstation vai estar lá fazendo uma cobertura, vamos passar um dia com todas as candidatas, ok? Levando isso tudo para vocês e ano passado a Silvia Novaes, que foi a Miss Campinas, ganhou também Miss São Paulo e nos representou muito bem no Miss Brasil. Eu fui bater um papinho com ela, fazendo meio que um esquenta para todo o evento, que vocês vão acompanhar aqui no programa. Então vamos lá, bater um papo com a Silvia, vamos lá. Popstation, oferecimento Onodera Cambuí, telefone 3255-8082. Gente, fala sério, eu não sou um mestre de cerimônia de primeira, mas até que bem acompanhado. Olha, vou começar a matéria, Silvia, você me permite pedir um cadeirão? Com certeza. É porque chega de inferioridade na altura, né? Ainda mais que você está de salto e eu não, né? Porque eu falo para as pessoas, eu tenho um médio e 75 de bota. Um 75 de bota. Que para o brasileiro está excelente, é mais do que a média do público. É, média, é. Pessoal, estamos começando mais uma matéria bacana, lembrando que hoje vamos bater um papo com a Silvia Novaes, que foi nossa Miss Campinas, depois foi Miss São Paulo, representou não só a nossa cidade, como o nosso estado no Miss Brasil. E estamos, vamos falar um pouquinho, porque vem aí de novo o concurso de Miss Campinas, né? Isso, exatamente. No mês de novembro, você vai acompanhar toda a cobertura aqui no programa, no Pop Station, nós estaremos lá. Se eu não for viajar, serei jurado. E aí, eu já tenho até uma dica que a gente estava conversando no almoço com a Silvia. É muito diferente quando a gente vê as meninas pela televisão e quando a gente vê ao vivo, não é? É, é diferente, você sente a energia da pessoa, o carisma, a simpatia, dá para sentir a humildade da pessoa também. Isso conta muito, é tudo um conjunto. Viu? Na hora que vocês estão lá com as meninas todas e tal, tem muita coisinha? Não gostei daquela, hum, aquela ali vai ser difícil. Tem essa coisa? Como que é? Ou as meninas, elas acabam meio que se ajudando ou rola uma competição forte mesmo? Olha, no Miss Campinas, no Miss São Paulo, eu não senti essa coisa de competição. Agora, no Miss Brasil, eu já senti. Eu vi que as meninas foram lá, assim, para ganhar mesmo, sabe? Eu estou aqui, dá licença que sou eu, sabe? Eu sou mais ou menos assim. E eu senti muito isso. Eu, como não sou muito, sabe? Eu fiquei meio assim, fiquei até um pouco assustada. Mas tem, no Miss Brasil tem, é mais competitivo. Agora o seguinte, vamos falar um pouquinho do evento que vai ter? Aqui no Miss Campinas, a gente tem um corpo de jurado super bacana. Quem são as pessoas? Já tem algumas pessoas definidas? Tem algumas, né? São pessoas... Que entendem, que são, que entendem de Miss, que entendem de beleza, dermatologista, cabeleireiro. Gente que entende. Formadores de opinião, pessoas da mídia. Aí eu perguntei para ela assim, olha, gente, esse negócio da piscada, de vez em quando, às vezes é verdade. Existe um cursinho antes para os jurados eles entenderem o que eles vão ter que analisar. Exatamente. Se você gostei ou não, quem vai fazer? Você vai fazer isso? Isso, é, vou dar um workshopzinho para, assim, porque a Miss é diferente, né? Tem, é forma, tem, tem alguns padrões, né? É, padrão. É diferente, totalmente diferente da modelo de passarela. Então eu vou estar dando algumas dicas, algumas, alguns exemplos. A gente vai ter que analisar bem. Vai. Nossa, eu tô achando uma maravilha. É. Vai ser difícil. Mulheres tão bonitas? São lindas. Mas eu tô achando ótimo, sabe por quê, Silvia? Porque eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou poder olhar para 20 mulheres do cabelo, da cabeça aos pés, sem nenhum tipo de problema, ciúme, nada. Vou analisar tudo nos mínimos detalhes, sabe? Nos mínimos detalhes. Por exemplo, se a unha tá bem feita, né? Tipo, é muito importante. Claro, cabelo. Cabelo, a sobrancelha. A sobrancelha, a maquiagem. O que mais? Viu? Aí esse evento vai ser, que dia que vai ser? 6 de novembro. 6 de novembro. Nós vamos ter um passeio com as Misses. Nós vamos passear por pontos aqui de Campinas. O prefeito, o doutor Hélio, vai recebê-las. Isso, no dia 28 vai estar recebendo a gente. No dia 29 temos o jantar também, o jantar beneficente. Vai estar sendo apresentada as 20 candidatas. E, como eu falei, é um jantar beneficente. A verba vai ser revertida para o lar dos velhinhos. Que toda Miss, assim, tem que ter uma causa social, um projeto social. E eu tenho com os idosos, né? Então, vai ser, a verba vai ser revertida para o lar dos velhinhos. Vai ser no tênis clube. E vai ser bem bacana o jantar. Pode ir qualquer um? Qualquer pessoa. Que dia que vai ser? Dia 29. Aí, nós temos o prefeito dando o apoio, né? Nós vamos ter aqui também, no Joy Lelson, onde a gente está fazendo a entrevista, o almoço para as Misses. De prata, dando alguns acessorinhos, alguns brindes. E teremos também o dia da estética com a Nodera. Isso, exatamente. O Marco e a Maura cuidando das Misses. Isso. Dia de beleza. Você vai entrar nessa ou são as Misses? Ai. Ou a Miss que vai passar a gorota. A Miss que vai passar a gorota também precisa de cuidado. Claro. E relaxar agora? Já passou pela parte mais difícil. Pode fazer feio, né? Não. Ano passado, gente, a Silvia, além de ganhar Miss Campinas, Miss São Paulo, representar a gente, nosso estado e nossa cidade no Miss Brasil, ela foi garota propaganda da de prata. Exatamente, minha patrocinadora. Tá linda, por favor, Miss Campinas. Claro. Nossa, aqui já colocou algumas joias bem legais. Gente, olha que coisa linda e maravilhosa. Fala, não, pá, dá licença. Dá licença, por favor, levante. Vamos só dar uma voltinha, por favor, dá uma voltinha. Me desfile, dá um mini desfile, vai. Hein? Fala sério, gente. Você vai entregar, você quer mesmo entregar essa coroa? Ai. Querer é querer, assim a gente não quer, né? É, mas... Vai, fica com você. Vai. Linda, ela foi a estrela do comercial da de prata e aqui eu tô recebendo o Romano. Tudo bom? Prazer, você. Gente, o seguinte, a de prata, Solange, minha querida parceira e amiga, de muitos anos, além de ganhar uma garota propaganda bem legal, a de prata tem a loja no Cambuí, super bacana, você vai lá, conhece, vê o comercial no programa, mas temos também uma grande novidade, tô aproveitando aqui o Romano pra falar da primeira mão, que agora nós estamos no... Atacado. Ah, ou seja, não temos só loja, agora quem quiser trabalhar com as joias, tanto lojas quanto pessoas que forem revender e quiserem entrar em contato, a de prata agora entrou no segmento. Exatamente, nós estamos no segmento do atacado e é interessante que a de prata, ela, além de ter os produtos, como o comércio todo tem, a Solange tem um tino muito especial de coisas novas, coisas recentes que estão no mercado, né? Então, esse é o grande diferencial no atacado que está sendo oferecido. Inclusive, tá viajando o mundo pra trazer algumas peças. Exatamente, buscando novidades. Olha, quem quiser mais informações pra trabalhar no segmento de atacado com a de prata, entre aí no site, de prata.com.br, ok? Com o telefone, converse com o Romano, você que tem sua loja em todo o interior, quer revender os produtos, vocês estão muito bem servidos. Pop Station, oferecimento Gabão Games. É isso aí, gente, vocês acompanharam então meu bate-papo com a Silvia, lembrando que vem aí o evento. O evento tem um apoio da nossa prefeitura, quero deixar aqui um grande abraço pro doutor Hélio, nosso prefeito, e também pro Simvaldo Origom, nosso querido secretário, que tá dando um mega apoio. Gente, o programa de hoje tá chegando ao final, mas não tem nada não, porque sábado que vem a partir das 11 horas da manhã, tô esperando você com mais um Pop Station. Então, fiquem com Deus e até lá. Tchau! Pop Station, oferecimento CVC. CVC, sonhe com o mundo, a gente leva você! Conrad Punta da Leste, resort e cassino. Max, um produto total alimentos. Apoio Ministério da Cultura. E Secretaria Municipal de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo de Campinas. E kar соответs Each one of the way! Eientras! Em Haz Sc unrest global! E ele